A morte do ator de Velozes Furiosos, Paul Walker, até hoje é cercado de fatos misteriosos e coincidências assustadores. A família chegou a ressaltar um detalhe que poderia ter salvo a vida dele, mas misteriosamente desistiu dessa ação. Ele que estava participando de um evento de caridade em Santa Clarita, Califórnia, quando o veículo em que estava pessoal como passageiro, um Porsche Carreira GT, colidiu com uma árvore e pegou fogo. O assistente resultou na morte de Paul Walker e do mostorista do carro, que era Roger Rodas, um amigo e sócio dele. Abre aspas para uma frase do investigador da polícia na época. O motorista perdeu o controle em alta velocidade, o veículo girou, ao colidir na calçada, o Porsche foi arramassado contra uma árvore e depois bateu em frente a um Porsche de luz. Paul aparentemente, pessoal, não morreu no momento em que o impacto aconteceu, ao contrário de seu amigo e sócio Rodas, e sim por conta de uma ingestão de fumaça. Foi aí que a filha de Paul tentou processar o Porsche após o acidente, alegando que seu pai havia ficado preso por conta de uma falha no cinto de segurança, que não havia destravado. De acordo com a família, isso impediu que Paul deixasse o veículo em chamas. O juiz negou, no entanto, esse argumento, afirmando que não havia base para a conclusão que a Porsche seria culpada pela morte. Em 2017, o caso foi arquivado.